Pessoal, a gente tá na casa dos pais da Amanda, que é aniversário do pai dela hoje, a família dela tá aqui. E a Mia deu uma garrafa de pioca pra ela e a gente ficou meia hora. Tá ridículo, porque não tinha que furar a tampa, tinha que girar a tampa. E a gente ficou, tinha que fazer brincadeira. 20 minutos pra abrir isso aqui. Gente, esse é o hambúrguer americano. Não, 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 isso é ok. Esse é o hambúrguer americano. Muito legal, né? É, é hambúrguer. Uou! Gente, olha como a Zoe é bonitinha. Oi, Zoe! Vamos tomar café da manhã na casa da Amanda. Olha a Mia, a Mia é da Oi pro pessoal do Snap. E ela tá fazendo alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas vai feijão. Ela é a mãe da Amanda e é muito exótico. E a gente tá tentando descobrir a Mia, a Mia, o que é. Mas tá difícil, né? Não é difícil, vai rolo. Fica aí a dúvida, que a gente não sabe o que é. Tá bom, tá bom. Eu já não soube pra caralho, aqui. Ainda são 8 da manhã.